Meu amor, não consigo mais disfarçar E pé dentro do peito nasceu ali na flor É amor, tá escrito no meu olhar Dessa vez o cupido me acertou em cheio Me diz agora o que é que eu vou fazer de mim Eu também neguei como te amei assim Você é tempestade, chuva que não passa Molhou o coração e goza de prazer Fiquei alucinado louco por você Eu perco o meu gostoso de poder te amar Molhou, ai molhou Chuveu tempestade em mim do teu amor Chuveu tempestade em mim do teu amor